Eu vou só trocar de roupa pra gente começar, viu? Avisa o pessoal lá. Viu? É. Viu? Viu, viu? É, eu vou só... Eu vou ficar... Eu vou... Solta aí. Tapa os olhos. Tapa os olhos. Ela já viu, Joyce? Ainda não. Ainda não. Pega aí, viu? Tapa os olhos. Calma. Calma. Agora. Pega aí. Olhe. Que é essa? Eu? Então, a gente ficou... Ó, Adri, eternizou você. Diga. Ficou lindo. Vai ficar pra sempre na casa da Barra. Ah. E... Gostou? Ficou lindo, não foi, Joyce? Fica ali do ladinho pra gente ver. Você ficou grandona. Olha, Adri. Diga. Você é gigante, ó. Diga. Ei, Vanessa, vai começar. O Lucas Alves chegou. Ah, 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 ah. Fala, puta que você falou isso. Eu não gosto muito, não. Loucura. Piquito seco. Meu Deus, eu vou ficar em calcitação. Ah, 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 ah. Eu vou ficar em calcitação. Eu vou ficar em calcitação. Eu vou ficar em calcitação. Ah, o bom é a visibilidade, que aqui é pra poucas, né? Você sabe que é a última edição da casa da Barra. E tem que agradecer a Deus, né? Pra quem vai estar e pra quem não vai estar, meu amor, meus pêsame e minhas condolências, né? Eita, fizeram uma apresentação. Na onde? Meu Deus. Vamos lá. Oxe, o que é que tá rolando? Oxe, que... Oxe, que... Mentira. Ah, não. Mentira. A sua mina superpoderosas. Passado. Gente. O que é isso? Oxe. Ai, elas ficam salvando o mocinho, né? Meu Deus, não. Nossa. Nossa. Ah, agora esse daqui tá caçando. Deu uma caçinha. Salvamos ele. Agora não vai deixar por isso, não. Eu vou beijar ele, né? Ou desbocuda. Acorda, príncipe. Acorda. As peças do bebê. Não, aí é que ele não vai acordar mesmo, meu amor. Quem é esse rapaz que tocou uma coisa dessa, hein? Ele tá sacando assim, não. Acordou não beijou ele. Quem é? Onde é que vocês arrumaram esse pote? Tá... Pega aí, Lisboa. Pega aí. Ô, gente. Bora, acorda. Bora, acorda. Acorda. Quem é esse rapaz que tá tão necessitado assim? Bora, 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 bora. Tá bom, viu? Já tá bom. Ô, desculpa. E esse acordou casca, senhora. Foi com o pesado dele, então, viu? Nossa, muito bonitinha. Menina. Aí, do nada, vocês acharam isso aí. É quem é esse menino, hein, gente? Vocês arrumaram, hein? Hum? É um ali? Hum... Agora deu, Desbocuda aí. Ela invita de travar na feura pra ele. Ela tem essa mania. É a última casa da barra, meu amor. Tá vendo? Viu? É, vamos lá. Oi. Eu queria conhecer as meninas superpoderosas, mas essa eu não queria conhecer, não. Só tem essas, minha filha. Só tem essas. Olha, Desbocuda, como tá linda. Olha a sua tia. Ela é linda. Gente, que maquiagem perfeita. E você que fez, foi? Pô, eu mesmo que fez. E a maquiagem louca, o gay também, é? Gente, vocês também. Ela arrasou. Passa. Agora o beijo dela com o Zana. Beijo, beijo, beijo. Eu ressuscitei umas 10 vezes ali. Foi por isso que ele sacou de ouvir. Porque se for pela beleza dessa, ele que era morrido. Mas ele é bonitinho, pai. Aí pintou a barba, foi? É uma nova moda, galeroso. Eee. Já tô adquirindo estilo. Vai, mostra a surpresa a ele. Posso? Ah, eu fiz de segunda, pai. Meu Deus. Muitos vão dizer que é tipo, ah, pra parecer. Não, não sigo prático não, porque você fez agora, foi? Foi, pai. Eu fiz ontem, ontem, sabe? Porque o senhor, todo mundo tem seu ídolo, seu herói. E o senhor, pra mim, sempre foi um ídolo, um herói, um amigo, um irmão. Sempre foi incentivo pra mim. Sempre me ajudou. E, inclusive, eu fiz até uma música pro senhor também. Você fez uma música? Fiz uma música. Vai cantar amanhã? Canto sim. Deu um abraço, vai. Mas eu achei perfeito, sabia? Olha, como é que pode, né? E a pessoa fica querendo olhar, não é, gente? Parece que foi feito de um dia, não foi essa roupa? Fez um dia, você fez com quem? Tem emborrachado, tem até talo de árvore aqui, tem talo de árvore dessa roupa aqui. Não, não, não. Mas tu pode.